Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Em campo, Fluminense contra o Cruzeiro. Vamos então ver como os dois times estão em campo. Fluminense contra o Cruzeiro. Fluminense contra o Cruzeiro. Dá o toque e a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vem do Rio Grande do Sul a arbitragem. Anderson Daronco. O Daronco apita com Rafael da Silva Alves e Alexandre Kleinesch nas bandeiras. O Gilberto faz a abertura. E aí na base do lançamento. Cruzamento para a área. Enchou o pé. Para o gol do Fluminense. Não teve problema nenhum de usar habilidade, usar o toque e tirar do goleiro. Bola balança a rede. Bola para o fundo do gol. Logo no começo do jogo não sofreu a pressão como é natural e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Edilson. Sempre ali, ó. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. A abertura é boa. Agora ele acertou o passe. Era boa a bola. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Thiago Neves. Lucas Silva. Olha que jogada, hein? Recebe Edilson. Cruzamento para a área. Tem que se virar. Bateu para frente. Tirou o perigo de perto da área. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Paulo Henrique Ganso. Bola foi boa. Olha que boa jogada, ó. E vem. Bateu para o gol. Gol! 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 Chegou de novo e fez o gol. Muda completamente todo o clima, todo o ambiente. O jogo, o panorama do jogo. 2 a 0. Dodô. Thiago Neves não passou tão bem assim. Bate pra frente o goleiro. Ganso. O lateral vai pro campo de ataque. Ganso. Ele deu frango, é engrossada, monstro. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito mandar a bola lá pra frente. Ela pegou na canela. Fortes emoções, né? Deu sorte, muito mais do que juízo. Olha lá. E agora termina o primeiro tempo. 2 a 0. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Rodriguinho. Viu e abre pra ele. Foi pro lance individual. Henrique. Sempre ali, ó. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. Marcado. Ficou sem a bola. E não vai ter vida fácil. Sempre um marca o corpo e o outro na sobra. Luciano. Bela bola. Tem toda a ponta esquerda aqui pra correr. Boa bola na entrada da área. E essa alteração aí caiu? Mexida boa. Não é errada a substituição. Robinho. 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 E rasga pra longe Agora apertou e tocou a bola pra fora Ganso, ele não fez falta não? Caio Ganso O goleiro tem pressa Sai na velocidade Dudu Vai caminhando pra reta final a partida Esse é o Dudu Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe, conseguiu a jogada Toque de cabeça Futebol na Globo aqui é emoção Sadia, escondidinho Congelado sem conservantes Deliciosamente saudável Olha quem veio aí Ayrton Leo Santos bate pra frente Boa movimentação Levou por dentro, bateu no gol Ficou mais uma vez gigantesco na frente do atacante Foi baixa a bola Olha pra área Faz o cruzamento Pô, ele do filme é engrossada, monstro Aquela famosa canelada, né? A ideia dele não tem a dúvida Era com o pé direito mandar a bola lá pra frente Ela pegou na canela Fortes emoções, né? Olha lá Muito mais do que juízo Olha lá Boa Aí o árbitro apita Fim de jogo Continue ligado Ainda temos profissão repórter hoje Mostrando a vida de famílias que estão